O balanço é que podemos fazer agora de movimento. Ben Ceyne foi condenado, outros homens poderosos caíram ou enfrentam a justiça. Recentemente um estudo da revista Pulse One indicava que o número de mulheres a afirmar ter sido sexualmente coagidas caiu de 25 para 16% entre 2016 e 2018. Creio que também poderemos concordar com Tarana Berg, a fundadora do movimento, quando ela afirma que nunca como na era MeToo se falou tão abertamente sobre violência sexual e as suas matizes e complexidades. Ao mesmo tempo os ataques ao movimento e as represálias a quem denunciou alegados agressores sexuais têm sido fortíssimas. Na Itália uma das atrizes que denunciou Weinstein, Asia Argento, foi desacreditada no país dela e apelidada de prostituta de luxo. Em Portugal temos o caso Maiorca, chamada de interseira de calculista. Na França recentemente Sandra Muller, a iniciadora da versão francesa do MeToo, Balanço de Pulse One, foi condenada por difamação e obrigada a pagar 20 mil euros ao seu alegado assediador sexual. Na Austrália também houve um caso muito mediatizado, também de difamação, em que o jornal Daily Telegraph foi obrigada a pagar uma soma alta, a Geoffrey Rush, por ter dado eco ao testemunho de uma atriz que é com o cara ou atua de assédito. Se em todos estes casos estamos perante mulheres e empresas com forte poder económico, na maioria dos casos as represálias caíram sobre mulheres anónimas, muitas vezes sem o poder económico e social para se defenderem. O caso do Egito é provavelmente o mais dramático e eu só refiro aqui um caso que tem sido muito mediatizado, é um caso que após algumas alterações legislativas que sinalizavam alguma vontade de lutar contra a cultura de violação no país, as testemunhas de um caso mediático de violação de grupo já há alguns anos, elas não só foram vítimas e tiveram de lidar com o bullying nas redes sociais como acabaram elas por ir parar ao banco dos réus, acusadas de devassidão e de dar uma má imagem do Egito. Então, põe-se a questão, teriam as mulheres sido demasiado ingénuas ao partilhar as suas histórias no espaço público, achando que as relações de poder tinham realmente mudado? Bom, no início, eu não sei se vocês conhecem, mas no início de 2018, as editoras da revista feminista European Journal of Women's Studies, elas mostravam-se muito cautelosas perante o mito e elas alertavam para o facto de o ruído poder ser confundido erradamente com mudança e transformação social. E elas diziam que cada divine sign, por muito encorajadora que pudesse parecer, não significava que as relações de poder estivessem realmente a mudar. Por isso é a altura de nós pensarmos no que significou o mito pelos diferentes passos em que se fez ouvir. Que balança é que podemos fazer, por exemplo, do movimento aqui em Portugal? Podemos falar sequer de um mito em Portugal? Para debatermos estas questões no DECODAM, o DECODAM convidou um conjunto de especialistas de comunicação, de violência sexual e também uma escritora que trabalhou com grande sensibilidade a questão da violência sexual. Eu passo a apresentá-los muito brevemente e as nossas oradoras, são quatro oradoras, a quem dou as boas-vindas e agradeço em nome de DECODAM terem aceitado prontamente o nosso convite. Eu vou, como digo, vou fazer uma apresentação muito breve e passar-lhes de imediato a palavra. A primeira oradora é a Carla Serqueira, que tal como a Tina é consultora do DECODAM. Doutorada em Ciências da Comunicação e investigadora do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade na Universidade do Minho, ela é coordenadora da secção Research and Policy do Global Alliance on Media and Gender e tem estado envolvida com várias associações científicas e organizações não-governamentais na área da igualdade de género e direitos humanos. Depois temos a Ana Oliveira, a Ana Oliveira é a nossa colega do SES, é a investigadora do SES, ela é socióloga, doutorada em estudos femininos com a tese, a expressão normativa do assédio, aproximações socio-jurídicas à sexualidade. A seguir teremos a Aida Gomes, socióloga formada na Holanda, que durante duas décadas, entre 97 e 2017, trabalhou e viveu entre o Kosovo, Libéria, Guiné-Bissau, Angola, Sudão, Moçambique, Suriname e Cambodja, para várias organizações, com particular frequência em Missões de Paz das Nações Unidas. Ela também é escritora e autora do romance Os Pretos de Cozaflores. E por fim teremos Maria João Faustino, doutoranda em Psicologia na Universidade de Auckland, com investigação de doutoramento, uma investigação de doutoramento sobre as mutações em curso nos repertórios heterossexuais, especificamente em torno da heteronormalização do sexo anal. Então, eu passava a palavra de imediato à Carla. Boa tarde a todas, acho, todas e todos, não sei se temos aqui todos. Eu, em primeiro lugar, quero-vos agradecer o convite. É sempre um gosto poder estar convosco, poder partilhar de algum modo algumas reflexões, porque é isso que eu vou tentar partilhar aqui, algumas reflexões que tenho feito relativamente a estas questões. Eu tentei, especificamente, responder a estas questões. Fiz, obviamente, aqui um pequeno percurso, mas com o objetivo de tentar responder se houve um mito português e se os média contribuíram para isso. Comecei, obviamente, por algumas interrogações sobre o movimento e parece-me que algumas delas não são, existem, há especificidades, obviamente, do contexto português, mas claro que em termos, diríamos, internacionais, este movimento ele trouxe para o debate público as questões do assédio e da violação, enquanto violência de género, de uma forma que não existia até então. E muitas vezes o que tem acontecido é que parece que foi neste momento que surgiram estas temáticas com as denúncias que ocorreram em Hollywood e que estas questões não apareceram muito antes e que a base do movimento não vem de um período anterior. Isso teve a ver, obviamente, com o impulso das denúncias que foram feitas por algumas celebridades, nomeadamente algumas figuras ligadas, como disse, a Hollywood e depois também noutros contextos. No caso português o que nós vemos também a acontecer é que as pessoas que vieram falar sobre experiências que tiveram de assédio, elas vieram contar um pouco das suas experiências, do facto de qualquer mulher em determinadas esferas, nomeadamente as que vieram a público, como foi o caso, se calhar o mais marcante da Catarina Furtado, dizer que, obviamente, que naquele meio profissional as mulheres passavam por esse tipo de experiências. E, portanto, temos aqui, se calhar comparativamente com outros contextos, uma diferença porque não temos propriamente essas denúncias como aconteceram noutros contextos. Temos também, e parece-me que este ponto, tudo o que eu trago aqui é óbvio que são, no fundo, algumas reflexões que eu fui fazendo, não trouxe e não tenho, não tive a oportunidade de ler o estudo que vocês fizeram ainda no projeto, infelizmente. E, portanto, aqui o que me parece também, daquilo que me ressaltou, é que ao mesmo tempo há aqui uma espécie de silenciamento da diversidade de vozes. Ou seja, se na base do próprio movimento, quando ele, que vem muito atrás, tinha como princípio que, precisamente, trazer aqui as questões da interseccionalidade, da diversidade de mulheres, do cruzamento, por exemplo, da questão racial também, com a questão de classe. E nós vemos que neste despoletar aqui do movimento em 2017, isso não acontece, no fundo, com a mesma intensidade. E parece-me que é interessante podermos refletir aqui sobre esse silenciamento. Depois, também, tudo o que vai surgindo no espaço público mediatizado e que cria uma espécie de ruído, uma espécie de sentimento de que tudo quase pode ser visto como assédio, não contribuindo para a discussão específica daquilo que configura o assédio sexual e que configuram as diversas formas de violência sexual. Claro que aqui há um ponto que também me parece importante ressaltar. É o facto de nós vermos aqui uma espécie de agenda transnacional de mobilização internacional e que também ela vai marcar o movimento Me Too, parece-me que é particularmente interessante também nesse sentido, mas que marca também aquilo que alguns autores e autoras apontam para uma espécie de quarta vaga, ou será que se pode falar de uma quarta vaga dos feminismos e desta agenda transnacional que permite uma mobilização em que se procura ressaltar aspectos que são coletivos e que estão presentes em vários contextos geográficos, mas depois as especificidades que são locais. E tentando cruzar isto neste primeiro momento do enquadramento com a importância que os média têm neste sentido, é óbvio que eu trouxe aqui apenas três pontos, o facto de nós olharmos aqui para os média como uma área extremamente importante na prevenção primária do crime e da violência devido ao seu potencial para influenciar a perceção pública sobre estes assuntos. Depois interessa-nos perceber até que ponto é que isto aconteceu com o caso Me Too, que são obviamente espaços, os média, importantes para a formação de discursos públicos sobre determinados acontecimentos, temas e atores sociais, e aqui falaremos das questões relacionadas com a visibilidade que este tema teve, mas também com as diversas formas de enquadramento que foram utilizadas. E depois não esquecer que a maioria, e eu fui buscar aqui uma referência já muito antiga, mas que me parece muito interessante e com muita atualidade para nós conseguir continuarmos a pensar estas questões, que é olhar para os média em quantos passos, por um lado de reprodução, e os estudos dizem que maioritariamente de reprodução de assimetrias de género, mas também por outro lado como mecanismos de resistência social. Será que isto, como é que isto foi visto? A primeira questão para tentar, no fundo, responder àquilo que nós temos hoje aqui no nosso debate foi, o que me levantou, foi de que média, no fundo, é que nós estamos aqui a falar. E parece-me que nós, eu tenho aqui apenas quatro imagens, mas temos de perceber que se calhar há aqui uma diversidade muito grande e nós não podemos, parece-me, e também colocava isto aqui para a discussão que possamos ter, será que nós podemos dizer que foi igual se falarmos, por exemplo, dos média informativos ditos mainstream corporativos ou daquilo que são os média alternativos, essa parece-me que para mim é uma questão importante, eu aqui não trouxe nenhum dos alternativos, recordo-me que vi várias peças, por exemplo, do shifter, e que tem um tipo, por exemplo, de enquadramento, de abordagem da questão completamente diferente. Depois, também, se nós dentro dos próprios média mainstream corporativos, nós podemos dizer que há uma espécie de tratamento, de cobertura destas questões, de uma forma que diríamos homogénea, se calhar também não, até porque ontem, na primeira mesa redonda que tivemos aqui, tivemos, por exemplo, Aline Flor do Público, e é apenas um exemplo, mas que se nós olharmos e fizermos alguma pesquisa, vemos que há algumas jornalistas, e eu estou a dizer algumas, porque maioritariamente são mulheres, que têm, no fundo, feito um tratamento destas temáticas que é completamente diferenciado e que também se distingue aqui. Portanto, nós aqui poderíamos ver que há também aqui uma panóplia muito grande e que temos de pensar, no fundo, de que é que nós estamos aqui a tratar, por exemplo, até que ponto é que as revistas ditas femininas, por exemplo, trouxeram esta questão, que vozes é que trouxeram também. Esta foi logo uma das minhas preocupações. Aquilo que me ressaltou, no fundo, daquilo que vi, e volto a sublinhar, eu acabei por não fazer nenhum estudo aprofundado, fui coletando várias peças ao longo deste tempo, de vários meios de comunicação, e portanto isto aqui também, é como vos digo, são algumas linhas, algumas ideias que eu gostava de poder trazer para a discussão, é que nós temos aqui aquilo que parece-me que é uma cobertura orientada para o acontecimento, para casos específicos, no caso do MeToo português. E eu não respondi, porque vou deixar isso para o final da minha apresentação, se houve efetivamente o MeToo português. Mas partindo do princípio que, pelo menos nos média portugueses, houve uma cobertura daquilo que é o movimento MeToo. Essa cobertura que foi feita, no caso dos médias portugueses, pareceu-me que foi uma cobertura orientada, lá está, para o acontecimento e não para a problemática, para o fenómeno social. E aqui parece-me que há um ponto que eu acho interessante para a discussão. Nós já ontem falámos que foi sobretudo em torno destes dois casos, do caso de Gaia, do Tribunal de Gaia, e do Ronaldo e da Maiorga, e vemos que neste caso, se calhar, por exemplo, se nós compararmos com a cobertura da violência doméstica, vemos que aqui, já no caso da cobertura doméstica, já há aqui uma mudança de paradigma. Um tratamento destas questões, não de forma sistemática, mas em algumas situações, já voltado para a problemática, para o fenómeno social. Aqui parece-me que isso pouco aconteceu. É um movimento que é muito visto, que aparece muito nas notícias, como vindo de fora, do estrangeiro, que se passa muito lá de longe. Aliás, é muito engraçado pensarmos que aqui o caso do Ronaldo parece-me que tem aqui uma espécie também de paradoxo. Por um lado, ele não aconteceu em Portugal e, portanto, é uma coisa que apareceu lá muito longe, mas o Ronaldo é nosso e é o nosso herói nacional. E, portanto, nós vimos notícias com muito, vimos até comentários, no espaço de opinião, nos média, comentários em que diziam quando nós precisámos ele esteve lá, como jogador de futebol, agora ele precisa de nós e nós estamos aqui para ele. E, portanto, isto foi muito presente. Parece-me que há aqui estes dois pontos. Isso, trazendo estes casos, quer do facto de ser algo que acontece muito longe ou que, então, é muito associado a uma figura que é vista como herói nacional, não há esta cobertura, esta mediatização, não contribui para uma tomada de consciência pública do assédio e da violação, enquanto formas de violência e, nomeadamente, violência de género. Depois, também, porque foi muito voltada para esta questão, ou para, por exemplo, mesmo nos casos que apareceram, parece-me que acaba por sedimentar esta dicotomia de nós e as outras, as que são boas e as que são más, as más mulheres e as boas mulheres. E, portanto, isso aconteceu muito neste caso da mediatização do Ronaldo, quer em termos textuais, de espremer a questão, por exemplo, da privacidade desta mulher, que tem que ser discutida e que foi esmiuçada, mas também as imagens que eram apresentadas, por exemplo, dela aqui, os discursos visuais e textuais, como eles combinavam e contribuíam para este sedimentar desta dicotomia. Portanto, o que me parece é que nós temos, por um lado, uma grande visibilidade desta questão, sobretudo nestes momentos em que ela é direcionada para alguns acontecimentos específicos, até quando lá fora há denúncias, quando depois temos estes casos, mas há aqui uma invisibilização. A grande visibilidade contribui para esta revitimização e para uma desresponsabilização por parte destes agressores. E vemos também aqui, parece-me, algo que se pode traçar também aqui um paralismo com outras situações de violência de género, que é o perdurar na cobertura mediática de estereótipos, de crenças e de mitos que continuam a estar extremamente presentes. Aliás, eu trouxe só aqui, fiz uma pesquisa muito rápida por palavra-chave, e se nós víssemos estas várias notícias, todas elas contribuem para esta revitimização e para esta desresponsabilização, por exemplo, neste caso. Depois eu trouxe este exemplo, está aqui connosco a Júlia, e é muito interessante este exemplo porque eu acho que o espaço de opinião é um espaço particular neste caso, e que nos vai permitir trazer aqui esta espécie de contraditório de outras vozes, das vozes que são alternativas. Eu trouxe este caso, não foi só porque a Júlia está aqui connosco, mas porque acho particularmente interessante pensarmos que foi através desta possibilidade e destes espaços que nós conseguimos trazer outro tipo de narrativa para o espaço público. Por exemplo, aqui o facto dela questionar precisamente este posicionamento do Pacheco Pereira, e que houve esse espaço também dado pelos média no caso da opinião. E depois eu vou terminar precisamente, trago aqui a pertinência dos espaços de opinião, porque eu vou terminar, espero eu conseguir, com uma crónica que também foca essa questão. Outro ponto que me parece importante é este das redes sociais digitais, com plataformas de resistência, por um lado, e de mobilização social, mas por outro lado também, como espaços que fomentam os discursos de ódio, a questão, por exemplo, dos algoritmos, da questão também das próprias bolhas. Será que aquilo que nós vemos é o mesmo que as outras pessoas veem? Será que nós podemos dizer efetivamente que houve ou não houve um mito, quando nós às vezes vemos uma grande diversidade na nossa rede, que está representada na nossa rede, mas que depois isso não traduz o todo. E portanto, aqui parece-me que também há um ponto interessante em termos de análise, que é nós temos estes espaços que acabam por ser, e neste caso pareceu-me muito, muito, que é muito particular também, que são espaços que no fundo trazem aqui dinâmicas, que são elas contraditórias, mas que por um lado eu acho interessante, é pensar como é que efetivamente em alguns destes casos conseguiu passar das redes digitais à própria rua, ou ao ativismo também de rua. Claro que aqui, eu trouxe ali só uma partezinha que fica para a nossa discussão, é também esta questão das redes sociais e dos discursos de ódio e de, por um lado, permitirem essa maior mobilização, mas por outro lado contribuírem para os discursos de ódio, também porque aqui parece-me que relativamente a estes temas, eles são muito prementes, esta discussão em torno destas questões é muito premente, mas também porque temos de fazer uma discussão em torno dos instrumentos regulatórios, ou da inexistência de instrumentos regulatórios voltados para a internet. E portanto, o que me parece, e eu pergunto aqui já nesta fase final, é se os médias são parte do problema no fundo, ou parte da solução, é uma questão que não é nova, que se tem colocado muito relativamente à cobertura das temáticas de violência de género, aliás, eu já a usei também num capítulo, mas parece-me que para esta questão ela faz todo o sentido, porque nós vemos que há aqui uma grande complexidade de canais, de plataformas de média, vemos que ao mesmo tempo há mais vozes no espaço público, sobretudo na opinião, mas também importa perceber que impacto é que essas vozes têm. E se por um lado, me parece que estes casos podem ter contribuído para fomentar as denúncias em torno da violação e do assédio sexual, por outro lado, parece-me que aquilo que foi muito marcante foi uma tentativa, e a Júlia trouxe isto agora na introdução que fez da mesa, de descredibilização do movimento também, com algumas vozes, e que são vozes de pessoas que têm bastante destaque no próprio espaço público em Portugal. Sendo que o caso, lá está, de maior expressão foi mesmo este do Ronaldo, e acabou por ser muito, parece-me ter um impacto também muito grande nessa descredibilização do movimento, porque ele, sendo visto como o herói nacional, as outras questões são questões que se relegam, no fundo, para segundo plano. E, portanto, eu que estou em cima do meu tempo, quase gostava de deixar, se conseguir esta fase final da minha apresentação, para tentar responder através das palavras da Susana Moreira Marques, nesta crónica que me parecem muito interessantes, e que eu acho que ela acaba por, nesta interrogação, que faz-nos responder muito a isto. Se houve um Me Too português, se não houve, e porque é que, se calhar, ele teve pouco eco, foi mediatizado de determinada forma. Para que todas as mulheres que tivessem sido assediadas o dissessem, usando a hashtag Me Too, eu escrevi Me Too, eu também, na minha página de Facebook. Foi em outubro, na sequência das revoluções sobre o produtor de cinema Harvey Weinstein. Desde aí que planei-o escrever sobre o tema. Tentei várias vezes fazer uma crónica sobre o assunto, mas farei sempre. O primeiro problema era como falar das mulheres. Falava apenas por mim, ou uma mulher, ou por um conjunto de mulheres, ou mulher em geral. Parecia-me pretencioso falar por um conjunto de mulheres, mas como falar sobre a mim sem me expor demasiado? Como fazê-lo sem parecer que me estava a queixar? O segundo problema era como falar dos homens, desde que entrei na pobredade, que me avisaram em relação aos homens. Tens que ter cuidado com os homens, dizia-me. E os homens eram esta entidade vaga, todos e nenhum. Como fugir à generalização? Como escrever sem ser injusta com ninguém? Depois, havia o problema do vocabulário. São muitas as palavras sujeitas a equívocos, palavras cheias de ideias feitas, imagens gastas, preconceitos. A palavra feminista, por exemplo, continua a ser associada a um ódio aos homens, como se vê na carta assinada por 100 mulheres francesas, a criticar o que vêem como excessos do movimento. Mas nenhuma mulher adulta, com uma vida de trabalho, com ou sem vida de família, pode deixar de ser feminista. Ser feminista não é uma ideia, nem um ideal, não é uma embirração, nem um capricho. É uma necessidade que vem por experiência. Havia ainda a questão do silêncio em Portugal. Enquanto nos Estados Unidos, no Reino Unido, em França e em outros países, as mulheres quebravam décadas de silêncio, em Portugal não se juntou um enorme coro de e também, em Portugal, nem sequer se falou do facto de não se falar. Ao longo dos últimos três meses, sucederam-se as notícias de denúncias e confissões, de debates e polémicas, de citações de pessoas mais ou menos conhecidas, um material imenso para escrever e que, no entanto, tornava ainda mais difícil a tarefa. Ao fim de todo este tempo, de toda a atenção mediática, já quase não nos lembramos dessas primeiras mulheres que tiveram coragem de contar as suas histórias. Na verdade, talvez seja tão difícil para uma mulher escrever sobre o movimento Me Too, porque é, afinal, um movimento de histórias intensamente pessoais, íntimas. No fundo, é impossível a cada uma de nós escrever Me Too sem nos lembrarmos de uma memória concreta. Um momento quando éramos demasiado novas para deixar de ter ilusões. Um rosto de um desconhecido que nunca nos devia ter abordado. A desilusão com o conhecido em que confiámos. Um dos muitos momentos em que se teve medo só por ser mulher. Ok. E eu deixava para reflexão esta crónica para o nosso debate e o meu último slide é este, porque eu acho que aquilo, pelo menos, que, no fundo, este movimento trouxe, não a nível internacional e que vai chegando aos diferentes contextos, é o facto de existir uma maior reflexão, pelo menos em alguns meios, sobre estas questões das diversas formas de violência e de violência de género. e, por exemplo, um dos exemplos mais recentes e que eu achei, vi hoje e, portanto, achei que tinha de o trazer para a nossa discussão, é este questionário sobre as formas de violência online que são sofridas pelas mulheres jornalistas e, se repararem, temos ali a hashtag Journalists2, ou seja, pelo menos há aqui uma tomada de posição de mobilização coletiva para estas formas e que vai chegando, parece-me, a diferentes esferas profissionais e, portanto, isso já mostra aqui que houve um caminho que foi percorrido. E eu ficava-me por aqui, muito obrigada. Muito obrigada, Carla, muito obrigada. Nós passamos, então, à segunda oradora, a Ana Oliveira. Começo por agradecer o convite às organizadoras deste evento e por cumprimentar as minhas colegas desta mesa redonda e desta tela retangular. Bem, eu começo por admitir que o desafio que me foi proposto tornou-se mais complicado do que aquilo que eu previra. A juntar a uma propensão para alguma confusão mental e discursiva de que padeço, o tópico, ou a maneira como eu me tenho aproximado ao tópico, compreendo planos e ordens de sentido, paralelos, que, embora dialogando, ocorrem em campos com presunções, premissas, implicações e finalidades distintas. E aqui refiro-me nomeadamente ao campo jurídico, quer na jurisdição laboral, quer na jurisdição penal, mas também ao campo académico, ao campo ativista e ao campo da recepção mediática de todos os campos anteriores. Esta problemática aproximação ao campo é, aliás, um problema com o qual já me tinha debatido no meu trabalho de doutoramento em estudos feministas, no qual procurei analisar a expressão jurídica do assédio a partir de uma incorpção crítica ou que sequer crítica na sua descrição, regulação e invocação em diferentes fontes de direito. Neste trabalho procurei ensaiar uma linhagem socio-jurídica do assédio através de uma aproximação genealógica à história jurídica dos regimes de subordinação laboral e de proteção penal da sexualidade, debatendo as raízes da gramática normativa do assédio e a sua relação problemática com as reivindicações laborais e criminais imagentes no panorama sociopolítico português. Esta reflexão em torno da doutrina, da dogmática jurídica e do referencial teórico-normativo que estruturam a regulação e a imaginação do assédio é nesse trabalho triangulada com uma imersão no campo e no terreno e na casuística judicial do assédio, fazendo das narrativas e da argumentação laboral e criminal o meu objeto de estudo. O meu objetivo era analisar o que e como estão os tribunais portugueses a julgar quando é convocada a categoria assédio. Ou seja, analisar o modo como os tribunais recebem, enquadram e decidem sobre as diferentes formas de assédio, sexual e moral, à luz da subordinação laboral e na ausência desse quadro socio-normativo. E esta tarefa envolveu explorar, por exemplo, nas gramáticas epistémicas da esfera do trabalho e do direito que a regula e da esfera comunitária e do direito penal, os princípios que permitem conceber uma conduta como assédio e compreender o porquê, o como e o quando se constitui um ilícito e também explorar o caráter polissémico do assédio e da sexualidade à luz dos pressupostos e das prerrogativas da subordinação laboral e sexual. Bom, desde logo o assédio sexual constitui uma categoria que tem vindo a ganhar um espaço crescente no debate normativo contemporâneo, figurando nas agendas politico-governamentais, no reportório do ativismo social e na produção académica ou científica. O assédio foi um objeto de discussão na elaboração e redação do primeiro código de trabalho em 2003, um trabalho que é prévio, certamente, a essa redação final, e no campo penal esta discussão é muito anterior. Também no campo governamental, a atenção não é recente, já em 1989 a Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, que é a atual CIG, a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género reeditou o manual de Maria Alice Botão sobre, que era o que é considerado o primeiro manual sobre assédio sexual no trabalho e na mesma altura entre 88 e 89 a CID encomenda, a CID Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego encomenda aquele que é considerado o primeiro grande estudo quantitativo em assédio sexual no trabalho e este trabalho é publicado em 1994 coordenado por Ligia Amâncio e Maria Luísa Lima. Este estudo, aliás, é adaptado e reaplicado entre 2014 e 2015 pela coordenação da Natália Torres e foi em 2017 publicado. Neste contexto, o movimento MeToo tem suscitado uma atenção virulenta para o que era desde a década de 80 um tema polémico na academia e um objeto privilegiado de estudo nos fóruns jurídicos dos globais aos locais com especiais implicações regulatórias nas esferas laboral, organizacional e criminal. Conferindo o protagonismo ao direito como um lugar de verdade e de justiça e lidando ao mesmo tempo com a escurradia e o universo do assédio sexual, esta dinâmica social e política criada pelo hashtag MeToo serviu de holofote a um campo de lutas discursivas que vinham questionando as maneiras de descrever, de interpretar e de julgar comportamentos e sujeitos pelas lentes da sexualidade. Ora bem, este hashtag, este movimento MeToo rebenta poucos meses depois de eu ter entregado esse trabalho e portanto admito não saber responder se teve ou não impacto na litigação ou se deixou marcas na fundamentação das decisões. Agora, enquanto lugar de enunciação e enquanto forma, enquanto forma também pré ou para ou pró jurídica, acomodou ou tem acomodado denúncias de índole variada, cuja unidade parece orientar-se pela denúncia de manifestações de uma estrutura, a estrutura patriarcal, que se entende justificar, explicar e permitir essa forma de violência. Aliás, esta foi uma ideia muito vincada pela apresentação da Tina Ascanias. Acho que é assim que se pronuncia. Bom, talvez por partilhar esta genética de uma compreensão estrutural ou de denúncia de uma estrutura é que intuitivamente ou instintivamente seja associado ou absorvido por este conceito de assédio sexual. E digo isto porque várias das denúncias mediatizadas relatam eventos interpretáveis como violação e não entrando na gravação da censura moral e legal plasmada nos ordenamentos jurídicos, creio que este atalho interpretativo resulta da elasticidade e fluidez e historicidade que caracteriza o conceito de assédio sexual. E é portanto em torno de algumas descoincidências semânticas e personológicas e políticas em torno deste conceito de assédio sexual que me irei de ter. Como referi há pouco, o hashtag mito serviu de holofote a um campo de antigas e antagonizantes lutas discursivas que no campo português se têm travado desde logo em torno do assédio ser um crime em Portugal ou dever ser um crime previsto no ordenamento português. E apesar das alterações legislativas a que Isabel Ventura se referiu ontem e que explorei tentei explicar brevemente em seguida, algumas representantes de organizações de matriz feminista continuam a defender que o assédio sexual não está criminalizado em Portugal. Por facilidade de comunicação apresentarei duas ordens de sentido que contribuem na minha opinião para estas descoincidências, a sua inscrição nos quadros normativos e a sua reivindicação nos movimentos e ativismos sociais. Bom, de uma forma geral, espero não demasiado simplista, no ordenamento português, jurídico português, a sexualidade encontra-se tutelada de três modos que correspondem a tipos penais distintos. Enquanto violência, ou seja, através de um constrangimento, da intimidação ou da violência que vence a resistência e aqui o ônus de resistência é um elemento muito central, ou seja, tem de provar que resistiu. Uma segunda forma é enquanto o abuso, através do vício de vontade que deriva da incapacidade de formação de vontade, ou seja, de formação de consentimento, seja pela idade, deficiência, inexperiência ou circunstância, por exemplo, estar internada ou enquanto ofensa, através de uma ofensa ao pudor, ou à reserva de individualidade e aqui cabe nomeadamente a importunação sexual. E portanto, ainda que sejam perguntas simples, importa, penso, recuperá-las. O que é assédio? O que é o assédio sexual? O assédio é censurável porque constitui em si e por si uma ofensa, por constituir um abuso de uma vulnerabilidade ou de uma desigualdade que é estrutural pela ameaça que comporta ou pela violência que antecipa. E este terreno movidiço em que se fundam as concepções sobre o que é e sobre o que não é um assédio sexual, as descoincidências sobre o que pode e o que deve ser um crime em Portugal também, e a compreensão sobre o que é a sexualidade enquanto identidade, a relacionalidade e a expressão determinarão amplamente, uma vez mais a meu ver, a percepção sobre a sua criminalização ou a necessidade de criminalização. E como referido também por Isabel Ventura ontem, no ordenamento português, apesar da existência de tipificações dialogantes na regulação penal de condutas consideradas sexualmente ofensivas ou violentas, como a violação ou a coação sexual ou até a importação sexual ou perturbadoras como a perseguição, a condenação de assédio enquanto assédio figura somente na jurisdição laboral desde o primeiro código de trabalho de 2003, que foi uma norma que foi alterada em 2009, que está remetendo para dinâmicas de perturbação, constrangimento, intimidação e hostilização. E aqui permitam-me abrir um parênteses. No campo penal esta discussão não é nova, contrariamente pelo menos de todo, não é mesmo nova e tem um lastro desde as ordenações nos primeiros, desde as ordenações aos primeiros códigos penais, mas pensando na revisão penal de 1995, que é o marco do designado código penal sexual, na sua redação tanto a coação sexual como a violação tinham como um fator de agravação a vítima encontrar-se, entre outras, numa relação de dependência hierárquica, económica ou de trabalho em relação ao agente do crime, ou então o crime ser praticado com o aproveitamento dessa relação. Esta relação passaria com a revisão penal de 1988 e isto aqui, de facto, já a Isabel Ventura deu conta ontem, passou a estar inserido no tipo legal. Esta previsão é alterada em 2015 pelo arranjo normativo da Convenção de Istambul, aliás, cujo impacto na produção académica normativa e mediática é imenso. E, portanto, este arranjo normativo da Consolvação de Istambul alterou a previsão dos crimes de violação com ação sexual e importunação sexual, além de outras alterações como a mutilação genital feminina ou a autonomização à criação de um crime autónomo de perseguição, mas nos crimes de violação e de coação sexual mantendo o meio primário de execução do crime, ou seja, por meio de violência ou ameaça grave ou ter tornado inconsciente ou posto na impossibilidade de resistir, é eliminada, no número 2 destes artigos, a previsão do abuso da autoridade resultante, entre outras, de uma relação de dependência hierárquica e económica ou de trabalho. Não concretizando o meio de execução passa a estar previsto quem, por meio, não compreendido o número anterior. Ou seja, a previsão da relação de trabalho, entre outras, deixa de ser constitutiva da ilustitude. No entanto, nestas novas versões penais a sua punição passa a ser agravada e a moldura penal corresponde no caso do crime de violação até de 1 a 6 anos e no caso do crime de coação sexual de 1 a 5 anos. No caso da violação na versão penal de 2007 era até 3 anos e no caso da coação e a prisão nesta modalidade era até 2 anos. Bom, isto é uma questão técnico-jurídica mas o que este agravamento da moldura penal permite é a punição da sua tentativa, o que até então era impossível. Ou seja, a tentativa de coação sexual ou a tentativa de violação por outro meio que não o deve de violência ou ameaça grave ou ter tornado inconsciente ou na impossibilidade de resistir esta tentativa passa a ser punível. Para quem concebe o assédio como um ato preparatório ou uma tentativa de tais crimes esta alteração permitindo a punibilidade da sua tentativa terá concretizado a criminalização do assédio. Além disso, este arranjo normativo resultante também da transposição da Convenção de Istambul acrescentou ao tipo legal da importunação sexual a formulação de propostas de teor sexual que também de facto a Isabel Ventura ontem já referiu que foram esta modificação do tipo legal foi apresentada por Carla Rodrigues uma deputada do PSD e coordenadora do grupo do trabalho parlamentar do pacote legislativo relativo à Convenção de Istambul como a criminalização do assédio. O mesmo entendimento é, aliás, capa de jornais quando se anuncia seis meses depois é certo que o piropo já é crime em Portugal e portanto a forma como o piropo canibalizou todo o debate decorre das lógicas de meios de comunicação social ontem apresentadas pela Aline Flor e pela Paula Cosmo Pinto serviu de manchete que promovendo discórdia, estranhamento e indignações leva o leitor a clicar numa notícia e os indignados a escrever sobre essa notícia e a ler o que foi escrito sobre essa notícia e a ler os textos a resposta à sua indignação e portanto a criação das disputas em torno do piropo como em torno de outras matérias como o Einstein e o MeToo tornou-se um produto com elevada procura por parte dos leitores e renovada oferta por parte dos meios de comunicação social Na segunda ordem sentido que referi anteriormente e que decorre e se inscreve nas reivindicações dos movimentos ou grupos sociais nenhuma destas alterações quer o alargamento do tipo penal da importunação sexual quer o agravamento da mudura penal dos crimes de coação sexual e violação respondeu ao apelo da Convenção de Istambul continuando o assédio sexual a não ser um crime em Portugal ou seja apesar de alguns dos atos que lhe são subsumidos como ameaças com a ação sexual ou importunação estarem tipificados legalmente não esgotariam as previsões do que é o assédio sexual e do que deveria constituir um crime de assédio sexual considerando que desculpa eu ia ter dado aqui uma respiração considerando que assediar e importunar são na linguagem corrente sinónimos quais as razões para esta aparente teimosia se é uma aparente teimosia pensemos em outros tipos penais ofensas à integridade física as ofensas à integridade física que estão descritas como ofensas ao corpo ou à saúde de outra pessoa não elenco ou na sua descrição comportamentos integráveis nessa ofensa mas especificamente poderemos incluir intuir peço desculpa que comportamentos como uma estalada um murro um pontapé etc são uma ofensa à integridade física sem haver reivindicação conhecida em torno da criminalização específica dos murros por exemplo então porque é que se entende como formas ou manifestações de assédio como formas ou manifestações de assédio sexual não poderiam estar incluídas no tipo penal da importunação sexual por exemplo tratando-se de atribuir um entendimento a termos palavras ou expressões cujo significado pode ser diverso e cuja delimitação é imprescindível à definição da ilicitude dos comportamentos procurarei muito sucintamente apresentar um possível rastro dedutivo bom a observação jurídico-feminista da realidade social inscreve-se na expressão ou no resultado diluído de um mal original o patriarcado que está na origem e que justifica tanto a desigualdade sexual estrutural quanto a violência sexual individual cumulativamente na semântica do termo assédio sexual inscreve-se a memória sócio-jurídica de uma disposição maquinoniana ou seja dirigida a partir do trabalho canónico isto para brincar com assuntos de dia de Catarina Maquina um trabalho que data de 1979 da sexualidade como fonte e forma de dominação e violência é esta memória sócio-jurídica do conceito que se reivindica com a criminalização do assédio sexual e é essa mesma memória que as correntes feministas não encontrando nas tipologias penais ou legais disponíveis reivindicam que seja criminalizada e tendo por base estes entendimentos que se sustenta é tendo por base estes entendimentos aliás que se sustenta a reivindicação da migração do assédio sexual enquanto assédio sexual conceptualizado na jurisdição laboral a partir da matriz assimétrica em que se baseia o direito de trabalho esta é a fundação as premissas da fundação do código de trabalho uma relação assimétrica entre o trabalhador e quem contrata então como dizia é a migração do assédio sexual para as relações sociais do corpo ou seja saindo esta ideia das relações de uma relação de trabalho para as relações sociais do corpo laborais e extralaborais e nesta reivindicação as correntes feministas contrapõem à presunção da igualdade formal liberal uma desigualdade estrutural patriarcal aliás teorizada por autoras como Carol Patman no seu contrato sexual de 1993 restaurando nessa desigualdade o fundamento legal existente da assimetria postulada nos contratos de trabalho e esta seja deixo-se se calhar por daqui a um bocadinho o que eu ia dizer agora que já me ia perdendo bom para concluir concluo com a antagonização entre as correntes feministas e o campo judicial que o mito o hashtag mito vem agudizar por um lado as teorias feministas têm oferecido uma narrativa sobre a sexualidade como dominação que serve de comando epistemológico tanto à interpretação da realidade social como à expectativa depositada na função jurídica por outro lado o sistema judicial precisamente por deter o monopólio legítimo da violência que não o monopólio legítimo da justiça e aqui até dialogando com o que Isabel Ventura referia ontem aliás é talvez esse monopólio ou essa presunção de justiça que o movimento mito reclama para si disputa e reclama para si bom como dizia o sistema judiciário e judicial precisamente por ser o único órgão legítimo do exercício da violência estatal ou seja uma violência que por ser legítima nem sequer é constituída enquanto violência pensemos uma detenção judicial não é um sequestro portanto mas precisamente por ela de ter esse monopólio legítimo da violência é estruturado e orientado e vigiado por tecnicismos jurídicos ou por método jurídico um expediente com vários problemas com todos os problemas aliás que apresenta mas que assentem algumas soluções garantísticas como a presunção de inocência ou os meios e a produção de prova o método que é ele próprio produto do que é considerado uma conquista social perante a experiência de outros modelos de organização social e eu tenho noção que dei vários saltos e atalhei muito o processo de reflexão que me leva que me trouxe aliás a estas conclusões mas resulta em parte do problema de aproximação ao tema que referi logo no início e portanto termino com esta ambivalência e com a ambivalência que tenho vindo a analisar em torno da crescente densificação jurídica do assédio pelo modo como por um lado tem colocado em evidência os vícios e os paradoxos político-e-personológicos que percorrem o modo como se pensa se tutela e se prescreve o campo da sexualidade e por outro lado pelo modo como tem servido de cavalo de troia em contexto laboral e organizacional para expandir o poder disciplinar sobre trabalhadores e trabalhadoras e sobre o trabalho é aliás a partir dessa expansão disciplinar no âmbito laboral nos meios artísticos ou estéticos ou pedagógicos que surgem medidas e decisões consideradas incómodas ou perigosas pelo menos na minha opinião como códigos de conduta como códigos de vestuário a proibição de relações de intimidade seja lá o que isso for e é muito provisória esta formulação entre trabalhadores de uma mesma organização ou a polémica em torno da exposição dedicada ao fotógrafo norte-americano Mapplethorpe no Museu Serralves ou a omissão dos versos do poema Ode Triunfal de Álvaro de Campos o trono de Fran Pessoa ou a retirada em alguns museus europeus de telas como as do pintor expressionista Egan Schill espero ter pronunciado bem o nome ou do quadro Ilas e as Ninfas do pintor Waterhouse ou ainda a proibição em espaços públicos de imagens com natureza sexual e portanto assim termino muito obrigada pela vossa atenção Muito obrigada Ana passamos então à próxima oradora Aida passo a palavra Ok Então fui chamada de oradora e eu aviso-vos já que sou a pior oradora que vocês alguma vez vão ouvir portanto mas muito obrigada pela palavra sou lema e a minha a minha neta também está assim um bocado estável está-me a avisar portanto estão a ver aqui alguns empecilhos mas eu vou tentar manter isto dez minutos não tenho slide então vocês vão ter que olhar para mim para as minhas desculpas eu gostaria muito de me retirar e não ok mas eu nem cumprimentei boa tarde a todos e todas também estou muito grata pelo convite para participar neste evento virtual porque isto são assuntos pertinentes e estou muito estou muito eu nem sei qual é a palavra mas a seriedade com que os assuntos aqui vão ser tratados para mim é novo porque não estou no meio no meio vamos dizer académico não sei quem estou no meu mundo e nesse sentido estou bastante grata isto vamos dizer no âmbito no âmbito da reflexão para todas e todos que esses sistemas nos apelam para mim pensei que ao uniar as palavras de assédio sexual ou violação sexual eu vou começar por chamar o trágico ou o pobre sistematicamente estruturalmente e causa sofrimento de uma forma visível ou às vezes menos de minha vida e nesse sentido como também provavelmente não me conhecem mas eu tento ser escritora eu pensei quando estava a preparar-me que título dar a isto ou que qual é que é vamos dizer o título que serviria para enfeitar porque no título apresenta e enfeita eu escolhi o título o que nos dizem as palavras antes de dar continuidade em princípio o que eu vou falar é sobre o que me trouxe aqui a minha reação quando recebi pela primeira vez o convívio depois as minhas ilações sobre o que eu ouvi ontem na sessão de ontem sobre umas comunidades violentas e a sessão sexual eu sou também um bocadinho de dislexia portanto eu estou cheia de sexos também eu dou típico mulher e depois para terminar acabarei com a relação da minha escrita com o tema tratado e falando desse tema é desse tema amplo complexo como foi aqui muitas vezes dito a necessidade de debate e troca de ideias persiste e continuará isto porque todas as matizes como alguém também anunciou ou construiu há algum tempo atrás esse debate essa discussão traz à tona assuntos que são frequentemente colocados de lado desconsiderados nisso existem paralelos entre discussões sobre o racismo e o sexismo ou outras formas de maltrato do humano em todos nós e por isso utilizei no começo a palavra utrage as reações são similares porque existe o enraizamento e a normalização de formas várias de maltrato que num caso e outro aqui em Portugal e em outras partes do mundo um facto e quem demonstra uma atitude diremos mais ativista ou se dedica a tocar com o dedo na ferida que por conveniência definir como maltrato quem apresente ou atrata os contornos dessas feridas arrecada muitas vezes de ações primárias que se não forem insultuosas serão as de desviver ou menos pesar a seriedade do assunto nesse sentido quando recebi o convite pela primeira vez para participar nesta mesa redonda e a questão era se houve um mito português a minha primeira reação foi sorrir não me ri sorri foi pois um sorriso amarelo não azul não vermelho foi amarelo por duas coisas interiormente viajou prontamente em Portugal claro que não houve um mito ciente pela minha experiência pessoal no passado em Portugal e esta atualidade em que supostamente se deu um processo de mudança de mentalidades nas últimas décadas mas é quase senso comum concluir que aquilo que são as estruturas socioeconómicas e culturais tem por base esse tal o traje e maltrato que falamos continuam a ser sustentidas e defendidas e depois do meu segundo pensamento foi o que me ocorreu após este convite foi perguntei a mim própria quem sou eu para vir falar deste assunto num fórum mais ou menos público e manifestar um certo criticismo ao que se passa em Portugal eu que nem realmente pertenço a este país de certo modo as amarras que me prendem a Portugal não sendo causais os vínculos são sã e culturais estas minhas amarras dizia eu são muito soltas vejo Portugal pelo lado fora olho observo e sorri acho imensa graça até das coisas tipicamente portuguesas mas indignam diariamente imenso a brutalidade e o maltrato de quem é considerado menor quer pelo seu pelo seu poder pela pelo não poder econômico que há tanto por não ter poder econômico ou o seu escalão social ou então ou aquele que se que levanda demasiadamente a voz na sociedade contradizendo o tal clichê do país dos grandes costumos também sei e sinto diariamente que sou considerada como outra pessoa não realmente portuguesa por ser de origem angolana e por tal de a detentora de não detentora de conhecimento sobre a realidade portuguesa e de certeza não teve o direito de expressão de criticismo que deverá ser reservada ao meu país de origem Angola esta incursão e esta introdução apenas para realçar que esta discussão é necessária vital porque apesar de uma maior abertura para a discussão para a discussão deste tema e ajustamento entre outros a nível legislativo como tinha falado agora antes de mim o caminho ainda é longo neste sentido cada uma das apresentações da sessão de ontem foram para mim bastante esclarecedoras e das anotações que fiz ontem já tive de várias pessoas algumas coisas da Isabel Ventura retive o que ela demonstrou a contato estatístico que houve antes e depois do movimento de futuro um ligeiro crescimento de consciencialização sobre as normas jurídicas da pessoa que querem assédio e violência sexual na esfera do trabalho na comunidade social levando entre outras coisas a um maior escrutínio das estruturas jurídicas e também um maior número de inquéritos oficiais sobre aquilo que ela denominou impotinação sexual e constrangimentos no trabalho fiquei para mim a palavra impotinação e constrangimentos neste ano vamos a falar contra mim uma revelação e isto a parte do futuro da apresentação da Aline de Flor gostei da chamada da atenção para aquilo que é a responsabilidade do jornalista na abordagem em órgãos de comunicação sobre este assunto e também a não equívoco a acerção de que existe um problema de violência sexual em Portugal a acerção esta foi completada com a apresentação da Ângela Fernandes que em nome da Federar o Silêncio destacou o que muitas vezes é esquecido que também os homens sofrem de assédio e do violência sexual e neste sentido saliento o que o Ângelo também disse que após o movimento do Mutu se denotou uma maior hostilidade a nível social para quem para com quem se levanta e anuncia ter sido vítima do abuso de abuso sexual o que dá continuidade ao ostracismo neste caso das vítimas masculinas a apresentação da Isabel Cosme Pinto foi para mim particularmente ilucida pela forma também não equívoca como afirmou que o movimento do Mutu trouxe uma consciência da existência de um machismo estrutural na sociedade portuguesa reduzida e traduzida diariamente pelos órgãos de comunicação social e tablois e turistas da Isabel também guardei uma frase há mulheres mais violáveis do que outras mas o que mais marcou da sua apresentação foi o Swyden que ela partilhou conosco os comentários insultuosos denebridores a que foi sujeita pelos leitores dos artigos que ela escreveu sobre temas relacionados com discriminação e assédio sexual contra as mulheres os insultos dirigidos à Isabel bateram-me em cheio senti-os como se fossem amigos dirigidos porque também passei por isso de uma forma de outra forma diferente mas sempre é isso por ter uma coisa diferente e por ser mulher isto tudo para agradecer a todos que contribuíram com a organização e a apresentação e apresentações nestas duas sessões estou quase a chegar ao fim até estou muito contente comigo própria já estou quase no fim pensava que ia devagar disse que ia terminar com o enfoque para a minha escrita eu sempre escrevi e soube que ia escrever e sabia mais ou menos sobre o que ia escrever quando era jovem isto foi há muito tempo fui jovem no século passado quis ser jornalista isto porque achava que as guerras as marchas as longas marchas dos refugiados e as desigualdades a nível mundial e dos países ricos e pobres eram tão extremas que era absolutamente urgente os jornais dos países mais envolvidos terem reportagens de fundo sobre as injustiças que tinham por base políticas de desapropriação dos cursos humanos e materiais dos países pobres e então disputar uma mudança da opinião pública ocidental se as pessoas fossem lessem mais e melhores artigos sobre o que se passava na América Latina África e Ásia iriam se insurgir contra os próprios governos e exigir termos de própria incorporação justos entre os sólidos do norte conto isto apenas para ilustrar o quão belo é ser jovem e que puras são as ilusões de quem pensa que pode mudar o mundo no entretanto andei um bocadinho pelo mundo a tentar mudá-lo antes de me poder dedicar mais à escrita e uma coisa é certa se bem que tenha perdido muitos dos meus ideais sei que vou escrever não digo sempre mas muitas vezes sobre aqueles que quase nunca aparecem nos trabalhos literários escreverei do certo sobre a trabalhadora de fábrica a mulher de limpeza à prostituta e aqui é ali um filho entrevistido isto tudo porque me identifico com uma certa vulnerabilidade de estar no mundo e regressando ao tema de hoje tenho a consciência presente de que existem formas de optar diário a um outro ser humano que geralmente tem por base estruturas sociais e culturais que permitem que quem na sociedade tem menos poder para se defender seja facilmente ultrajado humilhado ou simplesmente ignorado com todas as minhas desabilidades e falhas mas também com o que tenho de força a minha escrita será uma busca de uma certa verdade sobre a vida na grande ambição humana que é a criação a verdade é subjetiva descrever explanar ao interpretar a realidade é sempre um ato subjetivo e relativo mas a nossa subjetividade é guiada por algum valor etnico estético e estas dimensões estão interligadas assim sou ainda da velha guarda dos antigos que se preocupavam com o justo e o verdadeiro e com o não com o belo procuro na minha escrita as marcas que a vida deixa e nessa busca andarei sempre à procura das palavras mais certas para dar visibilidade às pegadas da existência isso para mim é literatura e por isso para fechar falarei sobre linguagem porque as palavras e os sentimentos são os meus instrumentos de trabalho como passei muitos anos sem ter contato direto com a língua portuguesa quando comecei a reaprender o português e aprovar o português ao tentar dar voz às minhas personagens fiquei particularmente chocada com a prevalência do tal maltrato ou traje de que falamos mas não mas agora na linguagem como a mulher em alguns casos o homossexual o pobre determinadas pessoas são tratadas ou a linguagem que se usa para 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 dar voz a essas pessoas e nesse sentido vou logo para um grande extremo porque apesar de eu queria dar aqui um exemplo e agora perdi-me um bocadinho mas o que eu vou fazer agora é muito simples comparei o sexismo ao racismo e depois fiz a interligação com o tema que estamos a tratar e só muito rapidamente ao que toda a gente conhece por exemplo na linguagem quando se usa a palavra no negro numa frase de negrira noite negra medonha 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 é pesado é atroz e agora ao contraste a elevação da palavra branco a brancura da neve pura o branco alto dos dias da mesma forma a linguagem trata as mulheres e os homens de forma diferente assim para terminar e deixar uma certa leveza vou deixar do lado o meu pudor e comparar como é que o órgão sexual masculino é denominado e o contraste com a maneira que o órgão sexual feminino é agraciado no dicionário do calão português no caso do órgão sexual masculino temos as distintas palavras badalo pincel pizza picha cassete camandro pão ponteiro abono de família bregalho bicha gordalo bacamar de marsáquio plecandeca quinta perna de burro sabor sardão tora verga palavras sinantes fortes debrucemos sobre o órgão sexual feminino no calão português ele é chamado de boca do corpo pipi pipi pitaco pirona rapa vagino a minha parete como vinha racha pedra entre folhos mexilhão oxtra greta catareta mexana russeta frica e ela esse órgão até é chamada a coitada é chamada de perseguida muito obrigada pela vossa atenção muito muito obrigada ainda muito obrigada pela partilha nós passamos então à Maria João para a última apresentação é com muito gosto que estou aqui entre vocês e dizer que vou acelerar um bocadinho não tenho ideia de quanto tempo é que estei mas que respondendo assim de uma forma muito spoiler às questões que foram colocadas à interrogação que foi colocada houve um mito português deixa-me só que eu tenho agora as imagens em frente perfeito finalmente vou começar em condições respondendo à interrogação às interrogações que foram lançadas houve um mito português os médicos contribuíram para isso eu responderia já imediatamente e sem surpresa até porque esta foi a resposta previamente apontada por algumas colegas não houve um mito português na minha na minha perspectiva houve nós tivemos uma posição muito periférica no movimento mas houve estilhaços e houve ecos do mito no contexto português e o nosso maior encontro foi de facto a nossa maior exposição e confronto com o mito foi de facto através da acusação da maior contra o Ronaldo a acusação de violação só para contextualizar é sobre isso que eu venho aqui dar partilhar algumas reflexões e só para contextualizar eu vou porque é um tema doutoramento foi isso que me fez seguir o tema com maior proximidade e interesse apesar da distância porque eu não estava a ficar em Portugal em 2018 portanto provavelmente assisti e acompanhei os vós e não vou recuperar ontem foram introduzidos aqui toda a gente acompanhou certamente e sabe as grandes linhas do caso como é que o caso foi iniciado com a acusação Odessa Pingel não consegui dizer muito bem uma investigação que a maior que tornou pública e que tomou a iniciativa de tornar pública passados vários anos porque a violação teria alegadamente acontecido em 2009 e foi no contexto de uma grande investigação do Odessa Pingel que foi recuperada e que várias peças foram recuperadas e esta investigação foi e vale a pena sublinhar isto foi nas palavras da Anessa Lopes uma investigação jornalisticamente irrepreensível nós estamos a falar de um boato de um ruído de uma coisa que se ouve do diz que disse foi uma investigação jornalisticamente irrepreensível e eu vou fazer aqui uma pequena declaração de intenções eu não tenho qualquer pretensão de neutralidade a falar deste caso eu escrevi sobre ele escrevi provavelmente foi sobre isso foi por isso que me convidaram para estar aqui agradeço muito escrevi um texto em que dizia acreditar na maior e mantenho apesar do desfecho do caso porque eu faço a partir de uma presunção de verdade dos testemunhas de violência sexual eu parto do princípio até porque é um juízo probabilístico que faço com muita probabilidade de estar certa que os testemunhas de violência sexual são verdade as mulheres têm muito a perder quando os fazem a breve introdução da Júlia apontou para alguns exemplos e terão muitíssimo pouco a ganhar e muitíssimo pouco a esperar em termos de reposição da justiça ou de validação portanto a juntar ao facto de ser uma investigação jornalística e não um boato esta minha esta minha esta minha crença esta minha premissa de presunção de verdade dos testemunhos que é obviamente uma presunção que pode ser afastada faz-me ainda manter o que escrevi e porque é que eu acho que o caso Ronaldo é interessante a vários níveis de analisar mas é sobretudo relativamente às representações da violação sexual porque ele é o espelho foi o espelho perfeito a muitos níveis do que é a cultura da violação e eu vou começar com aqui um excerto do texto da Fernanda Câncio em que ela falava precisamente da cultura da violação e se referia às reações dominantes como falava das reações dominantes como de gente que crê que no momento em que uma mulher se aventura com um homem conhecido ou desconhecido em sexo consensual não pode dizer ao fim de 10 minutos olha já não me apetece ou anal nem penses ou sem preservativo não faço porque se está ali habilitoso tem de se submeter e de facto se este grande caldo cultural que é e sexista que é a cultura da violação é terreno fértil para que para que todos os mitos da violação se mobilizem aqui havia fatores que determinantes que agudizaram tudo isto esta pré-determinação para o julgamento da mulher para a descartibilização do testemunho e o grande fator foi obviamente o estatuto de Crescente de Ronaldo o estatuto ímpar no imaginário popular português a ideia de grande ícone de culto de figura inspiradora que a Ana Salopes novamente num editorial do público caracterizou muito bem e eu vou só ler com muita brevidade Cristiana Nosso Cristo é uma fé uma iluminação um dogma nos tempos que correm vale muito mais em unidades de medida de êxtase patriótico do que a bandeira o hino o 25 de abril com o Estelle Guimarães e os descobrimentos portanto de facto esta ideia de que quase de uma fé coletiva que se viu ameaçada e estas reações dominantes do símbolo nacional passei com demasiada rapidez esta fotografia do Ronaldo estamos até ao fim da página de apoio a Cristina Ronaldo que é só um exemplo que se apresentava como uma página feita por mulheres que diziam as mulheres as mulheres honestas a dada altura e as mulheres oportunistas eu já lá vou e que se apresentava como uma página que tinha por finalidade criar uma onda de solidariedade a bom nome de Cristiano Ronaldo como homem pessoa pai de família e jogador que é derivado às últimas notícias que o acusam de violador sem dó nem piedade vamos todos dar-lhes força e coragem para enfrentar toda esta calúnia escrever uma mensagem tempo incondicional porque a verdade virá de cima e mais cedo ou mais tarde iremos ver quem é quem retomo um bocadinho o que a Carla disse há pouco esta ideia de que ele esteve lá por nós que eu ouvi várias vezes e vi nas redes sociais ele esteve lá por nós é a altura de estarmos por ele esta ideia de coesão nacional em torno da defesa de Cristiano Ronaldo e estas reações vieram de muitos lados de facto aqui o José Peseiro foi a manifestação mais óbvia que eu encontrei em que ele dizia defendemos muito pouco o pequenoso e que à primeira oportunidade quase quebramos um pacto de fidelidade ao país quando não o fazemos esta página do Record Cristiano Ronaldo responde à polémica com um grande golo e depois a ideia de que não apenas estamos aqui a violar um pacto de coesão nacional mas obviamente a ideia a figura de Mallorca preenchia todo um conjunto de estereótipos que permitiam dizer em praça pública que ela não era santa como fez o Henrique Monteiro no Expresso como fizeram muitas pessoas trai aqui o Judito Sousa apenas como mais um exemplo de figura pública em que ela dizia santos e santas não existiam no céu e mesmo esses é para quem acredita e frisando sempre não sei de que lado é que está a razão como parece estranho é toda a história desta polémica ter acontecido alegadamente em 2009 envolvendo uma jovem maior de idade e Cristiano Ronaldo mostrou-se uma fortaleza psicológica em campo portanto esta ideia de defesa nacional defesa patriótica de honra patriótica que está em causa e estas reações por um lado galvanizavam a figura de Cristiano Ronaldo numa defesa absolutamente de índole patriótica por outro lado nesta relação dinâmica de representação de genderizada apontavam e caracterizavam Maiorga como a não santa e Maiorga tinha muitos predicados que ajudavam a preencher esta figura de tipo era uma mulher anónima e era uma estrangeira portanto são os nós e os outros e os nós e as outras que estão aqui muito facilmente padronizados e a ideia todas as representações foram muito nesta dualidade de sujeito e alteridade sujeito Cristiano Ronaldo sujeito Portugal sujeito coletivo e a mulher outra portanto a outra que não nós eu a revisitar este assunto enquanto estava a preparar a apresentação lembrei-me muito das meias de reiança porque havia muitos paralelos o nós as nossas mulheres honradas as mulheres outras que não têm a nossa virtude que vêm ainda por cima desestabilizar os nossos homens e que vêm corromper a nossa moral portanto acho interessante que haver com um distanciamento temporal tão grande haver aqui elementos ainda tão presentes comuns e portanto dizia esta debilidade genderizada teve aqui muitos fatores que exponenciaram esta predisposição e esta afirmação dicotómica e é interessante pensar que na defesa das reações dominantes de defesa do Cristiano Ronaldo a imagem masculina não sai propriamente não sai propriamente bem na fotografia ao mesmo tempo ao mesmo tempo que se normaliza e este é um dos fundamentos da cultura de violação que se normaliza a masculinidade a ideia de masculinidade como predatória como sexualmente predatória selvagem indomável naturalmente e biologicamente programada quase para uma forma de ataque permanente ao mesmo tempo isto torna-os quase inocentes Cristiano Ronaldo o que é que ele podia fazer com uma mulher que vai até à suíte portanto é quase uma infantilização aqui da masculinidade predatória por um lado mas ele acaba por não ter culpa portanto é um comportamento natural e dizia a figura da outra da estrangeira da mulher anónima estereótipo da Goldiger esta foi a narrativa dominante da Goldiger de uma mulher oportunista em que procurou capitalizar a sua sexualidade e o encontro com o Ronaldo tirar dividendos disso e anos depois voltar a ter projeção mediática e capitalizar novamente o que teria sido o encontro com o sexual portanto esta narrativa preenche e e projeta todos os mitos da violação é a ideia de que existem vítimas credíveis histórias credíveis e existem predadores credíveis predadores sexuais credíveis e Cristiano Ronaldo se facto não eram deles um sexo símbolo um homem multimilionário uma estrela planetária não é condizente com a imagem estereotipada de um violador e esta ideia que as mulheres mentem sobre a sua sexualidade que a capitalizam que a capitalizam esse capital sexual Maiorga preencheu tudo isso ou fizeram a preencher o retrato de Maiorga fizeram com que ela preenchesse tudo isso e ainda dentro desta representação desta representação dominante a ideia muito muito genderizada claro sobre consentimento consentimento como qualquer coisa que é irrevogável peço desculpa a partir do momento em que é dado pelas mulheres portanto se uma mulher sobe se uma mulher dança se uma mulher estabelece contacto íntimo se inicia intimidade com o homem esse consentimento está dado e portanto é um envelope aberto é uma carta branca para tudo o que se passa a seguir esta ideia ainda são ideias profundamente patriarcais que tiveram espelho e consagração legal até sobre a exceção marital da violação portanto esta ideia é ainda muitíssimo presente de que Mallorca subiu foi vista a dançar havia filmes com ela a dançar com o Ronaldo portanto obviamente a partir do momento em que subiu à suite ela sabia e tinha suposto a jeito sabia o que estava para ver portanto trouxe aqui se calhar não vou apresentar mas trouxe aqui o texto de Maria João Marques que fazia muito esta crítica esta observação ela dizia ela nesta semana aprendi que consentir sexualmente a entrar num quarto com um homem mesmo numa suite com ampla zona social ou dançar com ele numa discoteca eu trouxe eu não sei se conhecem e agora não consigo ouvir as vossas respostas não sei se conhecem este 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 cherto da CMTV deste comentário desta rubrica social com a Maia e o Nairó eu acho que era interessantíssimo ver porque todo o discurso toda a linguagem não verbal todos os discursos imagéticos são são profundamente sonantes aqui gostava gostava de apresentar se calhar deixo para o fim se não conseguir abrir imediatamente eu vou eu vou por no final para quem quiser ver porque eu acho que vale mesmo muito a pena acredito que a maior parte das pessoas conheça o vídeo mas onde a Maia fazia toda uma caricatura sempre muito irónica do que se tinha passado e dizia esta menina não bebe o copo que ela tem na mão é de água portanto todo um todo um comentário profundamente jucoso como obviamente ela estaria a mentir um retrato da mulher mentirosa de obviamente não há ninguém que queira estar com o Cristiano Ronaldo o Cristiano Ronaldo é feio ela não sabia para onde é que ia muito eco dos comentários nas redes sociais de ela achava que ia jogar às cartas e ela achava que ia rezar quando foi para a suíte mas vale de facto a pena a forma a piada até com o sexo anal que eu já vou recuperar da referência ao sexo anal como uma violação pela reta guarda portanto foi um exemplo cabal se tivesse escolher um documento do que é a cultura da violação em Portugal escolheria isto esta rúbrica social e estes comentários da MEI do Nuno Europe que são profundamente profundamente expressivos agora se podemos achar que isto é circunscrito a um palco a um contexto documentário aquela rúbrica e especificamente àquele canal estamos enganadas e todas sabemos porque a mesma narrativa foi propagada e veiculada em muitas esferas em muitas camadas e por muitos interlocutores e por muitos protagonistas da academia aos média eu trago aqui o exemplo da Raquel Varela que também acho um exemplo particularmente revelador nesta aproximação à narrativa da mulher mentirosa e da outra nós não somos a outra onde ela dizia eu não sei se ela foi afilada ou não mas este tipo de mulher não me representa em momento algum nem pode representar nenhuma mulher agredida aliás é o tipo de mulher com quem eu gostaria de nunca me cruzar na vida jamais por exemplo andarei lado a lado numa manifestação de luta pela igualdade ao lado destas tipos falava do esgoto moral que o mito é e que estaria comprovado nesta pelo ato da maior pela figura da maior e ela dizia sem que isto estivesse provado em nenhum momento na investigação e no processo que a maior era uma prostituta de luxo que sob qualquer ponto de vista como categoria sociológica se enquadram na categoria óbvia de relações de dinheiro prostituição de luxo ou venda de valores morais e se esta relativa teve eco em muitas frentes e em muitos discursos e em muitas plataformas também o teve na minha análise até nas respostas feministas que foram muitíssimo tímidas e aqui no caso de um texto publicado pelas capazes eu diria que foram muito além de tímidas o texto foi muito escrito e apresentado sob uma pretensa neutralidade dizendo que temos de esperar porque é nos tribunais que se resolve que se resolve estes casos o texto acabava com deixemos a vontade de sangue para os vampiros da Netflix ou algo muito semelhante e a autora dizia por mais que nos custe incluir aos impacientes a justiça ainda é feita nos tribunais e os processos de investigação não podem nem devem ser apressados para alimentar circos mediáticos portanto esta ideia de que devemos de que a presunção de inocência é qualquer coisa que deve ser transversal a todas as dinâmicas sociais portanto há aqui um refúgio na judicialização à resposta da violência sexual quando obviamente noutros casos não existiu e a autora dizia assumia que queria muito acreditar na inocência de Cristiano Ronaldo e começava até por dizer será que Cristiano Ronaldo ídolo nacional e um dos melhores jogadores do mundo é afinal um violador ou será que Catherine Mayork é uma vil-chantagista que subiu Cristiano Ronaldo na discoteca onde se conheceram já com pleno traçado para mais tarde poder extorquir-lhe dinheiro portanto não há só uma apresentação destas hipóteses como válidas como excludentes como disjuntivas mas também a ideia de o melhor jogador do mundo é afinal um violador portanto as categorias obviamente ele não poderia ser o melhor jogador do mundo e um violador agora muito brevemente já não sei quanto tempo tenho mas acredito que esteja no final nas referências ao seccional eu fiz esta pesquisa por keywords foi uma breve pesquisa e encontrei para além dos elementos que já conhecia da capa que todas devem lembrar a capa do I onde o arquiteto o Tomás Taveira aparecia depois de muitos anos de silêncio a dar uma entrevista e na mesma capa a referência ao Cristiano Ronaldo e às acusações de violação do Cristiano Ronaldo aquilo que poderá ser interpretado como uma coincidência eu penso que é uma leitura que é uma leitura ingénua possível mas ingénua e eu honestamente pessoalmente e não estive sozinha nessa leitura interpretei isto como uma óbvia referência à violação monal e as referências ao sexo anal foram muito de breve pesquisa de breve recolha que fiz foram muito neste limbo de sensacionalismo entre o escárnio e o choque aqui estas duas capas da flash novos talhos da noite de CR7 com maior que Ronaldo revela ter usado bola de cuspo para o sexo anal a outra igualmente de flash sexo anal portanto com uma exclamação de Cristiano Ronaldo assume sexo mas disclusões de meia órgã foram provocadas por outra pessoa e a referência à reta guarda convido-vos a ver aquele excerto aquele momento televisivo porque é todo ele todo ele um testemunho da forma de pior tratamento que a referência do sexo anal recebeu na imprensa portuguesa a propósito do caso Ronaldo e depois as referências pontuais tanto na sábado como no diário de notícias que encontrei assumia que sendo uma expressão perfeitamente legítima e ainda corrente em contextos legais em contextos médicos às vezes alguns contextos jornalísticos é sempre uma expressão que carrega ainda parte do estigma e parte do legado que o sexo anal comporta portanto queria encerrar numa nota mais leve e mais positiva houve respostas pontuais de reação a esta mitificação do Ronaldo e a este desligamento em massa maior deste assassinato de caráter até com protagonistas improváveis o João Miguel Tavares foi um deles o Miguel Sousa Tavares a mesma coisa onde disse estamos perante uma violação e depois houve textos que não tomando o partido da maior porque maioritariamente isso não aconteceu que criticaram muito foram muito críticas da defesa absoluta incondicional cega de Ronaldo do lastro patriótico do mais permitam-me liberdade porque é nesse registro discursivo que estou a falar como disse no início do mais pessoal que existe e do mais sexista que existia e que foram questionando esta ideia de Ronaldo acima da crítica acima do bem e do mal mas de facto eu queria fechar com isto perdeu-se uma oportunidade esta foi uma oportunidade perdida para discutir a cultura da violação o que acabou por acontecer foi muito mais um espelho da cultura da violação a uma própria e obrigada 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 meleza